Todo amanhecer é uma cédula em branco. O que você faz com ela é decisão sua. Entre escolher reclamar ou agradecer pelo presente que Deus te deu hoje. Um novo dia. Qual foi a última vez que você viu o sol nascer? Qual foi a última vez que você perdeu o fôlego de tanto dar risada? Ou realizou um sonho bobo daqueles que a gente morre de vontade de fazer, mas falta coragem? Qual foi a última vez que você permitiu que a criança que existe dentro de você te mostrasse que a vida pode ser muito mais leve? Qual foi a última vez que você salvou o dia de alguém sendo super-herói? Qual foi a última vez que você se divertiu brincando com sua própria comida? Qual foi a última vez que você foi feliz sem gastar nada? Qual foi a última vez que você tentou algo novo e descobriu que pode muito mais do que você imagina? Qual foi a última vez que você saltou sem medo? Sorriu sem máscaras? Tirou sua esposa para dançar? E celebrou a vida ao lado daqueles que você realmente ama? A alegria está muito mais perto do que imaginamos. É a gente que complica tudo. Seja grato a Deus pelas coisas simples da vida. E assim ficou na vida. A pessoa que soubesse emェnah, ela está saindo paraagar tudo. E aí E aí A영ora